Em pleno século 21, na era dos grandes avanços da ciência e da tecnologia, em áreas rurais ou afastadas da agitação das cidades. Existem criaturas do mundo espiritual, que têm a capacidade de se materializar e literalmente vagar no mundo físico dos filhos dos homens. Há poucos instantes, pessoal, ouvimos um intenso barulho, pessoal, e o nosso cachorro ficou agitado dentro de casa, pessoal, porque a nossa companhia é o cachorro, e resolvemos soltar ele, que estava ali, pessoal, arranhando a porta. O barulho do cachorro tudo indica que ele encontrou alguma coisa, gente. Se ele encontrou a criatura que caminha sob a névoa da noite e uiva para a lua... Olha, pessoal, isso é barulho do bíblio. Vamos lá, pessoal, abrir a porta para ele. Não perca o próximo vídeo do canal Leonan J.S. Manuel sobre o lobisomem. A besta que vaga sob a luz da lua.